Muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer de partilhar algumas das minhas aventuras. Neste momento não consigo partilhar vídeos, porque estamos aqui todos enclausurados, digamos assim, mas é bom partilhar com todos vós e mais uma vez muito obrigado. Não sei por onde queres que comece, Paula. Eu ainda não falei muito, não falei muito do Cláudio Martins, não é? Não sei, tu assististe agora a esta parte, não é? Sim, agora nos últimos minutos. Os últimos minutos, sim. Portanto, ainda não tinha referido nada. Apenas falei na última sessão que estás ligado ao Libapart, não é? Porque por isso é que estás aqui e que também ganhaste um prémio, não é? De Melhor Online Advisory, conta lá. Pronto, desde pequenino até hoje, o que é que tens feito? Bem, eu sou de São Romão, Serra das Estrelas, sou da região do Dão e que eu acho que é uma região com imenso potencial em Portugal e mesmo fora de Portugal. infelizmente não tem o carisma, nem tem a comunicação que tem um douro ou um alentejo, infelizmente, até porque passámos, o Dão passou nos anos 70, 80 e inícios de 90 por um mal bocado, já nem era a vinha que se fazia. Mas, de facto, temos diferentes terroares dentro da própria região, nomeadamente na parte onde eu vivo ali na zona de Ceia, que é Vinhos de Altitude, que chega até aos 400, 600 metros, que tem uma frescura totalmente, mineralidade totalmente diferente, por exemplo, numa zona de Silgueiros, ao mesmo ali da zona de Santar. Pronto, sou do Dão e, como eu costumo dizer, como e bem pão do Medão. Não bebia vinho até aos meus 18, 19 anos, mas, entretanto, embarguei numa vida em Londres e passei os últimos 18, 19 anos no Reino Unido, nomeadamente na cidade de Londres, que eu acho que é a meca do vinho, onde se prova tudo e mais alguma coisa de todos os países e fui fazendo a minha carreira de vinho lá naquela cidade. Passei por muitas áreas da indústria de vinho, desde lavar copos, comigo que me orgulho em fazê-lo, ou dizer que isto também, porque é importante para uma boa prova e para ver um bom vinho, saber que temos os copos em condições para o viver. E depois fui crescendo e passei por vários sítios, incluindo alguns restaurantes de fine dining na City. E em 2012 também estive ligado à New Street Wine Shop, foi considerada a melhor loja de Londres pela Decanter em 2013 e tive oito anos como júri da Decanter World Wine Awards a provar para o painel de Portugal, Brasil, Chile e vinhos da Ásia. Em 2014 formei a Martins Wine Advisor, que é a minha empresa de consultoria, focada maioritariamente em consultar clientes privados, ou seja, eu digo às pessoas como é que é onde gastar dinheiro para ter vinho em casa, que não é mal de fazer. E a empresa foi crescendo e em 2000, a finais de 2018, decidi que já era tempo de deixar Terras de Sua, mas está e fazer de Portugal novamente a minha casa. Estacionei por Cascais, porque fica perto do aeroporto e estou muito contente por voltar às minhas raízes. E criei uma subsidiária da empresa em Portugal, que é a MWA, e basicamente o que eu faço, ou o que eu fazia já antes em Londres, era voar à volta do mundo para estar com clientes privados e continuo a fazê-lo a partir de Portugal. Faço também consultoria para algumas empresas, nomeadamente a Liberpater, que é uma das mais reconhecidas no meu portfólio, onde além de fazer toda a parte de comunicação, o marketing também ajuda na parte comercial, que não é preciso muito trabalho porque os vinhos estão vendidos à partida. A empresa foi galadoada nos últimos dois anos, 19 e 20, como a melhor empresa consultoria no Reino Unido, e eu próprio fui considerado um dos top 20 CEOs do Reino Unido do ano passado, pela dinamização de várias áreas na indústria do vinho. Ou seja, posso dizer que tenho algum sangue nas minhas veias, juntamente com o vinho, e o vinho faz parte da minha história, e o meu grande objetivo agora que eu regressei para Portugal é claramente, há muitas pessoas que não concordam com isto, mas não tenho qualquer tipo de problema de dizer, é claramente colocar Portugal no mapa, porque se calhar nós em Portugal temos uma ideia diferente do que é o vinho português lá fora. É isso que eu tinha de pedir, precisamente. Sim. É perceber... Não, não, era precisamente isso. Como é que o vinho é recebido, o vinho português lá fora, como é que é recebido? Porque eles se calhar só conhecem o vinho do Porto. Estou a falar do... Vamos falar aqui, vamos falar nos países onde eu, como disse, tive 18, 19 anos no Reino Unido, vivi um ano também na Suíça, vivi um ano em Moscouvo também, e tenho experiência de vários mercados a nível do vinho. Por exemplo, o Reino Unido, que é um país onde nós temos uma ligação fortíssima, não é? Até porque o vinho do Porto foi criado para o propósito de ser consumido no mercado britânico. Entre os países, entre os países de Portugal e Inglaterra, temos a aliança mais antiga, de paz mais antiga do mundo, e mesmo assim, a porcentagem de mercado, de vendas de mercado de vinho português não chega a 1%. Só para terem uma ideia, vinho da Bulgária vende muito mais que Portugal. Só para terem uma ideia. Obviamente, o vinho do Porto é um campeonato totalmente à parte, mas vinhos tranquilos que nós estamos habituados, e que nós achemos que somos os melhores do mundo, e continuamos a achar, e pretendo que tem que ser mesmo assim, não fazem parte das cartas de vinhos nos restaurantes. Por exemplo, obviamente há um mercado saudisista que continua a consumir os vinhos portugueses, mas não é muito por ali além. Mas há um trabalho que tem que ser feito, não direi de raiz, mas tem que ser totalmente modificado. E eu dou este exemplo sempre do Reino Unido. Por exemplo, nós temos um slogan, não é só no vinho, mas neste caso no vinho que estamos a falar dele, que é o Good Value for Man, ou seja, qualidade-prece. O que é ótimo, aliás, somos os melhores do mundo a fazer isso. Não há país no mundo que eu conheça, e eu conheço muito em termos de vinho, que consiga fazer vinhos da alta qualidade que nós temos, ao preço que nós praticamos. O que é que acontece com isso? Acontece é que um mercado mais acima da média, dos 30, 40, 50 euros de uma prateleira, todo o consumidor vai associar que o vinho português não é aquele. E vai, basicamente, para os vinhos italianos, vinhos espanhóis, franceses, alemães e por aí fora. Ou seja, nós temos que fazer aqui um bocado de forcing para mostrar e fazer campanhas de comunicação para mostrar que, de facto, Portugal tem grandes vinhos, mas também tem vinhos que têm que ser pagos por isso também. Porque eu vou a um supermercado em Portugal e está alguém aqui a dizer, a Priscila, os preços daqui são incríveis. De facto, pois são, pois são incríveis, é verdade. Mas quem é que ganha dinheiro com isto, não é? Será que é o produtor? Será que é o agricultor? Ou será que, neste caso, quando os vinhos são baratos e estão nos supermercados, a 3,99, como é que é possível, a 3,99, como é que é possível ter um bom vinho, não é? A 3,99, quem é que vai ganhar dinheiro nesta parte também? Para só interromper, peço desculpa, a OIVE, com a IVVE, fazem aquelas estatísticas anuais, não é? Em 2019, o preço do litro do vinho para exportação era 2,47. 2,47 euros. Não pode ser, não é? Porque nós cá em Portugal estamos ainda um bocadinho sempre à procura do mais barato. Mas eu tenho plena consciência que lá fora o barato é sinónimo de má qualidade, o que não acontece nos nossos vinhos. Não sei se tu também tens essa perceção ou não. Sim, com certeza. E é essa a mesma perceção e é por isso que eu tento mostrar, obviamente, vamos ter que continuar a fazer esses vinhos, porque em Portugal também não há capacidade de adquirir, e nós somos um grande consumidor de vinho, não podemos adquirir vinhos de 20 e 30 euros todos os dias, obviamente, porque nós gostamos de consumir, graças a Deus, vinhos às refeições e não pode acontecer. Mas tem que haver uma ou outra faixa, hoje em dia, de comunicação, a falar destes vinhos um bocado mais elevados em termos de preço, porque há qualidade para tal, não é? Isso que estavas a mencionar, Paula, a exportação do litro é de 2 euros e pouco, é verdade. Mas também há muitos produtores portugueses, e quando digo muitos, é mesmo muitos produtores portugueses, a comprarem vinho de Espanha que custa 30 centimos o litro para fazer vinho português, só para terem uma ideia. É por isso que depois é fácil de encontrar em supermercados, vinhos a 3,99 e por aí fora. Pois, é verdade. Não sei se alguém tem alguma questão que gostaria de fazer. Até agora, está tudo aqui agarrado, ó, é que era à espera de mais informação. Fala lá do Loic Pasquet e como é que tu chegaste até ele, já sei que vinhas em pé franco, castas antigas, conta-nos lá. O Loic, a minha empresa basicamente, como eu mencionei há pouco, eu estou muito ligado a clientes privados, e quando digo clientes privados são clientes de capacidade para gastar dinheiro em tudo e mais alguma coisa, e basicamente o core business é, além de encher as garrafas pessoais nas casas privadas, desde que seja, desde Moscou, desde Dubai, desde Nova Iorque, desde Hamptons e por aí fora, depois também tem que encher os vinhos dos iatos e dos iatos privados e por aí fora. Ou seja, este tipo de clientela que eu tive, aconteceu uma pessoa comum apresentar-me ao Loic e dizer ao Loic que o Loic precisava de algum apoio em termos de comunicação, porque o Loic é uma peça rara que quer fazer tudo sozinho, basicamente. Acho que ele teve muita coragem para fazer aquilo que ele fez e que continuou a fazer numa região como é Bordeus, que é muito linha reta e não há muitas mudanças naquela região, há muitas mudanças. E ele foi contra tudo e contra todos e disse não, eu quero fazer os vinhos como se faziam antes da Filoxera, para mostrar o verdadeiro sabor de Bordeus e vou fazê-lo. E quem não gostar, se mete à frente de mim e foi o que fizeram e ele passou por toda a gente. E hoje em dia tem o sucesso que tem, os vinhos são incríveis, eu já tive a oportunidade de provar muitos vinhos de Bordeus, graças a Deus, e eu acho que a filosofia dele é mesmo fazer cada vez mais vinhos finos, elegantes, com sabor, com substância, com rigor e também, acima de tudo, com muito respeito pela terra, pelo aquilo que ele faz. É uma pessoa que se adapta às 6 da manhã e vai diretamente para as vinhas, ele próprio arear as vinhas com a mula, quando tem que ser, e ele que faz as podas. Basicamente não deixa ninguém que faça o trabalho que ele faz. E lá está, o Luíco conheceu-me através de um cliente comum e estou a trabalhar com o Luíco desde os finais de 2017. E acho que vai ser uma longa parceria com o Luíco. E, portanto, o primeiro Liberparter é quando? 2015? Não, não. O primeiro Liberparter foi, o Luíco adquiriu 7 hectares em 2004, lançou um vinho em 2006, mas não era ainda com marca Liberparter. O que é que ele fez? Ele começou a replantar os 7 hectares que tinha em pé franco. E neste momento só tem 2,5 hectares de pé franco e continua a ter o restante em normal. E a ideia que ele está a fazer é basicamente fazer tudo a pé franco. E até à data fez 2007, 2009, 10, 11, que ainda era uma mistura entre pé franco com pé americano e com rootstock. E basicamente em 2015 é 100% pé franco, 100% castas indígenas de Bordeaux, desde o Tarné, o Castet, o Samaquer, o Petit Vidur e por aí fora. E por isso é que os preços dispararam, entre os 4 mil que custavam mais ou menos a cada garrafa, para 30 mil euros cada garrafa neste momento, mas só produziu 580 garrafas em 2015. Ok, 580 garrafas, vendeu-os no ano, não é? 2016 não produzimos, 2017 também não produzimos, que não havia qualidade para, e vamos lançar o 2018 para o ano também. Onde já fazemos 700 e poucas garrafas, mais ou menos. Portanto, não sai todos os anos, naturalmente, não é? Não, não sai todos os anos, não. Só mesmo quando há qualidade suficiente para o fazer. Por isso, como devem imaginar, às vezes as pessoas perguntam, mas porquê custa tanto dinheiro um vinho? Porque, de facto, para produzir um vinho como o Liberpater, e com quantidades tão reduzidas, porque ele não escolhe os vagos na mesa de escolha, escolhe os vagos mesmo na própria vinho. Na vinha. Exatamente. E é um trabalho muito, muito minucioso, com quantidades reduzidas, e não produz todos os anos. Antes de lançar o 2015, tinha produzido em 2011, teve 12, 13 e 14 sem produzir. E isso, obviamente, tem que cuidar da terra, tem que fazer exatamente as mesmas coisas. Como se tivesse produzido. Claro. Olha, e como é que é o envelhecimento? O envelhecimento, a partir de 2015, é tudo em ânfora, também. Aponto. Cá está. Isso também é uma novidade, não é? Nós, o 2011, ainda era um blend de barrica e ânfora. Envelhecia em barrica alguns meses e depois passava para ânfora. Em 2015, é 100% de ânfora e, a partir daqui, vai ser sempre ânfora. E não lhes dá um caráter um bocadinho rústico? A ânfora não é um sabor tradicional, não é? Não fica com aquela... Lá está. Porque é muito característico, ou era muito característico da região, não ficar com aquela rusticidade que nós estamos habituados em termos das talhas, não é? Por exemplo, se nós provamos um vinho da Geórgia, vamos provar aquilo, aquela rusticidade, vamos ter vinhos fortíssimos, super carregados, tal como são os vinhos do Alentejo. Quando passam o tempo em Itália, tem que ser lançado quase dois ou três anos depois de terem o contato com ânfora, não é? E mesmo tem que ter algum tempo em garrafa. Neste caso particular, poderá ser, e acredito que sim, que seja, não só da viticultura que se faz, mas também das próprias castas que parece que estão formatadas para envelhecerem em Itália. Ok, sabes que nós tivemos o convidado, ou a convidada antes de ti, foi a Teresa Barrigas, que deves conhecer, que é da Casa Agro e Corácio Simões, e eles vão lançar agora o Muscatel em Itália, precisamente. Ele se põe que aí se deva sentir menos os taninos porque tem o doce, não é? É, e o açúcar, exatamente. É, mas está na hora da Itália. É um projeto interessante que eu conheço o Luís e estou à espera de provar essa... Essa maravilha. Está a sair, está na forna. Olha, e então e o Libapart é português? Ah! Ou tem que explorar alguma coisa? Não, isto obviamente vai haver muitas críticas daquilo que eu estou a fazer, que já fiz, já está mais que engarrafado o vinho há quase seis meses, ainda não foi lançado para o mercado, e ainda bem, porque assim está a repousar um bocadinho a engarrafa, mas veio muito, já existe, veio muito ao encontro das necessidades de algum dos meus clientes, que queriam, quando chegavam ao pé de mim e disseram, ó Cláudio, arranja-me aí um Petros português, ou um Laffite português, ou um Cheval Blanc português, nós não temos capacidade para... não há nenhum vinho, além da Barca Velha, que é 300-400 euros, então tive que ir arranjar um vinho, depois de muitas provas, consegui arranjar um vinho de talha, também, só para provar algumas pessoas, não só em Portugal, mas também lá fora, e eu acho que o vinho é adivinal. Não serão os números de uma Liberpata, mas vai ser, posso-vos dizer que é um vinho a quatro dígitos, português. Português, e é um tinto. E é um tinto, sim. Tinto tranquilo. Sim, o que é que vai acontecer? Vai acontecer duas coisas, vai acontecer que todos os produtores que alguma vez pensaram ter esta ideia e não fizeram, vão criticar, não é? O que é bom, é bom que haja este burburinho, mas deveriam ter feito, porque há muitos produtores com capacidade de fazer este tipo de vinhos em Portugal, não tenho muita dúvida, e vai acontecer outra coisa muito interessante para Portugal, que é basicamente, vai haver muitas pessoas a falar lá fora, que de facto agora há um vinho português que se posiciona no mesmo segmento dos grandes vinhos de Bordeus, da Borgonha, da Toscana e por aí fora, e vai fazer como que depois os outros vinhos sejam cada vez mais reconhecidos também e as pessoas vão ter mais atenção também aos outros vinhos, que não são tão conhecidos. E depois as pessoas, obviamente, não vou dar quatro dígitos para um vinho português, mas se calhar já dou três, não? E vai haver essa, é a mesma coisa cada vez que eu falo do Liberpater. Quando me falam do Liberpater eu digo, ok, a garrafa custa 30 mil euros. É, tu és doido, maluco, não sei o quê. Ah, mas espera aí que eu tenho aqui um 2011 que custa quase 5 mil euros. Ah, sim, está bem. 5 mil euros, 30 mil euros é que não. Pronto, é diferente, claro que sim. Exatamente. Olha, e tu achas que esse, já tem nome? Agora, por curiosidade. Já. Eu vou-lhe chamar o livro. É um projeto que vai começar em Portugal. E mais uma vez, eu decidi lançá-lo em Portugal porque quero de facto colocar Portugal num mapa, não segue muito o vinho do ultrapremio, mas é um projeto global que vou fazer, estou a fazer nove vinhos em nove regiões diferentes do mundo. Ok. Isso faz-me lembrar um bocadinho o Aníbal Coutinho com o Astronauta, mas o outro nível, se calhar. Estou a fazer vinhos com, que eu acho que são os grandes produtores desta vida, estou a fazer um vinho em bordelos também com o Liberpata, estou a fazer um grande champanhe também, estou a fazer um model também com um grande produtor que chama-se Egon Muller. Muita gente que está dentro dos vinhos conhece os famosos Rieslands do Egon Muller. E pronto, estou a fazer sim umas brincadeiras, se eu parei que estou. Claro, claro que sim. Eu acho que é importante pôr o vinho português no mapa e suponho que uma das consequências favoráveis, mal isto de confinar, é esses clientes, ou os amigos, ou quem quiser, tenham vontade de vir cá, não só prová-lo, mas conhecer o país de onde é originário esse vinho, não é? Portanto, é bom para não ter isso. E nós temos muito para mostrar, eu acho que o vinho, obviamente, é algo social, não é? É algo que nos une, conta a história, fala de culturas, fala de geografia também. É muito complexo. Eu, de facto, ainda hoje em dia tenho algumas professoras minhas, tanto de geografia como de história, que me dizem, Cláudio, como é que tu transformaste? Agora, professores-me, claro, estou a lá vinho e era a história. Eu, na altura da secundária, não era lá muito bom. Não é interessante, pelos vistos, não é? Mas, assim, é algo que nos une. Acho que Portugal tem uma capacidade de tratar bem este produto que é o vinho, mas temos muitas mais valias quando queremos trazer cá turistas, não é? Temos a gastronomia, temos a tal da cultura, temos as paisagens de cortar a respiração, do norte a sul a Portugal. Eu acho que há uma palavra que eu uso frequentemente lá fora, que é a diversidade, não é? Um país que tem, de norte a sul, que fazemos isto em sete, oito horas, não é? De este a oeste também são duas horas e meia, ao máximo, e com tanto que temos para oferecer. Desde nós, desde nós as pessoas, desde nós os portugueses. Exatamente, e depois a hospitalidade do próprio povo, não é? Nós somos todos turismo, como eu te disse, portanto, é aquilo que nós sabemos fazer, e realmente Portugal é um país pequeno, mas muito rico, não é? Aqui no chat havia alguém a perguntar se tens data de lançamento. Olha, a data de lançamento era para ter sido a 30 de setembro, não foi, era para ter sido a 12 de novembro, não foi, era para ter sido a 20, era para ser a 21 de março, não sei se vai acontecer, não sei. Portanto, ele está pronto, o que estás a dizer é que ele está pronto para sair. Está pronto para sair. Mas informarei, obviamente, quando houver uma data fixa e quando, basicamente, nos deixarem sentar à mesa um grupo de bons amigos para falar a sério. Ok, muito obrigada pela tua intervenção. Obrigada. Mais uma vez, muito obrigada a todos e até uma próxima. Até uma próxima, obrigada por teres vindo. Obrigada.